E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Lua Gamers, hoje vamos de ETS 2 com esse mod muito bacana da Scania Marco Polo G7 V1.0 Esse é um busão muito bacana, se você quiser baixar o link que tá aí na descrição, eu vou com essa skin, com esse design da 1001 galera, olha só que irado, muito lindo mesmo. Os passageiros já estão ali dentro esperando pra gente já sair pra essa viagem maravilhosa. Eu vou para Madimburg, Madimburg, parece Madimburg, é isso produção? Vamos lá então nesse Marco Polo galera, se você quiser baixar, tá aí na descrição pra você baixar esse mod aqui, que vem com várias skins legais, vem com vários designs. Cara, eu me amarrei, tô apaixonado. Vamos entrar aqui dentro do ônibus, tá aqui a parte traseira né, do busão. Olha aqui a parte de dentro, bem bacana, bem legal, muito irado. Vambora então pra Madimburg, Madimburg. Que nome complicado. Galera, deixa o like você que ainda não deixou, se inscreva no meu canal, ativa o sininho e compartilha aí a live com seus amigos e vambora. Vambora que os passageiros já estão nervosos. Opa, eu tenho que virar pra cá mano. Ó, 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 tá bom, vou lá. Um sinalzinho, já vou parando aqui, tudo errado já. Aí garoto. Vamos lá então, bacaninha. Vamos na simulação galera, vamos andar tranquilão, nada de ficar correndo, igual maluco. Às vezes a galera esquece que esse jogo aqui é um jogo de simulação, pô. Não é um, não é um, uma fórmula truck, cara. Às vezes a galera esquece de simular, né. Aí mano, aí perde a graça. Cara, muito bom mano, muito bom, muito bom. Ó. Meu Deus, eu já tô começando a dar mole aqui. Ah, lembrando, essa portinha ela abre galera. Ó, vou mostrar pra vocês, vou desligar aqui. Não, não consigo desligar aqui. Vou mostrar pra vocês, a portinha abre. Muito bacana. Vamos lá aqui, tranquilão. Bota mais som pra mim aí, por favor. Aqui tem bastante sinal, né mano, olha. Muito obrigado a galera que tá chegando de paraquedas no meu canal. A galera que tá se inscrevendo. É isso aí galera, tamo junto. Galera, eu sou muito fã de ônibus. Eu gosto muito de ônibus. Desde criança, eu sempre gostei de ônibus. O meu brinquedo favorito, quando era moleque, era ônibus. Eu amo ônibus, cara. Eu gosto. Eu não sou fanático. Tem gente que é fanática, né, por ônibus, né. Tem gente que tem ônibus em miniatura. Tem poster de ônibus. Não, mas eu não sou assim não, cara. Eu gosto de ônibus. Mas eu não sou fanático não. Vamos lá, duas horinhas só de viagem aqui. Olha, se esse jogo existisse quando eu era criança, se existisse o Eurotruik naquela época, cara, eu com certeza eu nunca ia ficar jogando isso até não querer mais. Eu ia estar jogando o Eurotruik até não querer mais, mano. O som desse motor é irado. Muito bom, muito bom. A gente tem que subir pinhaninho, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Aê, garoto, vambora. Aqui eu já posso meter uns 80 logo. 80 quilômetros. Já dá. Eu tô passando aqui. Ó, quase que eu não tomei multa. Tá de brincadeira, mano. A polícia, então, nem viu. E de vez em quando eu tomo uma multa aqui, mano. Prestar atenção ali no velocímetro ali, pra gente não tomar multa. Vamos lá, de boa, tranquilo. Muito irado, galera. Muito irado. Muito bom isso aqui. Vamos lá. Eu recomendo aí a vocês, estarem baixando esse mod, mano. Esse mod é bom. Mil e um, né, cara? Mil e um, porra. Aqui, aqui onde eu moro, tem a garagem da mil e um. E tava... Estavam... Eles estavam contratando motorista, né? Tinha uma plaquinha lá, dizendo... Contrata-se motoristas. Mas, cara, com essa crise aí, mano... Acabou, mano. Os caras tiraram a placa. Ah, e o dono, galera. O dono... Dessa casa aqui aí, onde eu moro... Ele é... Ele é motorista da mil e um, cara. Ele é conhecido como... Aqui, né? Eu chamo ele de bate-sacola. Fala, bate-sacola! E aí, mano? Como é que você tá, bate-sacola? Bate-sacola. Busão, ac... Ainda bem que... Eu tô conseguindo olhar ali os dois retrovisores. Eu poderia tá usando em 2K, mas... Tá bacana aqui. Tá de boa. Vamos dar uma olhada do lado de fora, no busão? Olha, rapaz! Que coisa... Olha só, mano. Olha, galera. Olha isso. Ai, meu Deus. Olha isso. Bonito demais, né? Muito bonito. Ó, galera. Deixa o like aí, hein? Esse busão aqui merece like, mano. Esse mod merece like. Estamos chegando aqui na cidade. Ônibus super confortável, cara. Super confortável. Ah, minha cadeira tá despedaçando. Minha cadeira tá... Essa cadeira gamer aqui tá brabo. Tô chegando, tô chegando. Tô chegando, tô chegando. Maggi, 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 bug, maggi, bug. Já... Já até nem sei como que fala, mas... Maggi, bug, maggi, bug. Caraca, por que que... Na Europa, tudo... Todas as cidades o nome é burg. Tem que ter burg. Deve ser porque... Sei lá, mano. Os caras devem gostar de hambúrguer. Aí, não. Vamos colocar o nome de burg, mano. Tudo que... Todas as cidades vamos colocar o nome de burg, burg. Deve ser, mano. Tudo é burg, burg, burg. Ó, tô chegando ali, ó. Maggi, de burg. Maggi, de burg. Vamos lá. Deixa só pra mudar de faixa aqui. A gente tem que olhar lá que pode vir um carro maluco. Muito bem. Ó lá. Ausford. Ausford. Mano, vou me ligar aqui nas placas aqui. Pra eu poder chegar na moral. Olha, Maggi, bug. Cheguei. Maggi, maggi, bug. Maggi, maggi, de burg. Tô chegando. Tô chegando. Cheguei, quer dizer, praticamente. Cheguei em Maggi, de burg. Bora parar ali na... Na estação ali, na rodoviária. A nossa rodoviária imaginária. Atenção, senhores passageiros. Chegamos em Maggi, de burg. Por favor. Por favor. O que que, por favor, o que, rapá? Vamos parar lá. Bora parar lá na área. Vou parar ali naquela estação ali. Deixa eu ver onde eu tenho que virar aqui. Acho que é aqui, né? É aqui? Ah, poderia virar aqui também. Que burra. Agora eu vou ter que dar uma volta. Vamos dar uma volta então, vai. Aqui também poderia parar aqui. Vou parar ali. Ah, o sinal fechou. Caramba. O sinal fechou, cara. Galera, o barulho do motor é igualzinho mesmo. É igualzinho mesmo do busão. Mil e um. Leito. Bora. Opa, cadê a marcha, meu filho? É onde aqui? Ah, vou deixar eles aqui no hotel, mano. É aqui que eu tenho que deixar os passageiros no hotel. Nossa, nossa, que isso, cara. Que exagero. Nossa, nossa. Aí, garoto. Agora, beleza, passageiros. Chegamos. Olha lá. A portinha abriu. Viu? A porta aqui abre, tá vendo? Do outro lado também abre, mas aqui eu não sabia que da parte do motorista abria também. Então, galera, vou ficando por aqui. Esse é o busão da Miu e o Marco Polo Scania Marco Polo G7 V1.0. Quem quiser baixar, tá aí na descrição. Pode baixar e se divertir pra caraca. Galera, um abraço. Até a próxima. Deixa o like. Deixa também o comentário. E tamo juntos aqui no canal do Luan Gamers. Se inscreva, hein? Deixa o like. Um abraço. Fui.